Bom, em primeiro lugar, Viviane, quero te agradecer por você estar me recebendo do seu ambiente de trabalho. Agradecer ao Paulo, que me deu você para estar recebendo a sua homenagem. Eu acho que mostra que o Paulo não é um chefe, mas, com certeza, é um grande líder. Obrigado, Paulo, de verdade, por ser tão solidário com a gente por um bom motivo. E, Viviane, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que mico. Que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que rir é o que pensar. Mas uma coisa, Viviane, você pode ter certeza absoluta. Todas as mulheres têm a capacidade, mas, principalmente, a competência de despertar tanto amor em um homem, a ponto de ter o privilégio de receber esse tipo de homenagem. Às vezes, Viviane, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, às vezes é mesmo. Mas não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor é a forma como as pessoas de homenagem vão te entregar esse presente. E por que eu digo isso? Um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, Viviane, qualquer Zé Roela faz isso. A missão que o seu marido me deu, que o Ivanindo me deu, foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que ele tem por você em algo visual. E a missão é muito difícil, porque é muito amor. Se você me permite, minha amiga, eu vou até quebrar o seu papel da sua homenagem para dar um depoimento pessoal. Vocês, mulheres, vocês são extremamente independentes. Uma mulher moderna hoje, a única coisa que ela busca em um homem é carinho, respeito e amor. O resto, elas conseguem tudo sozinhas. Se você despertou tanto amor em um homem, a pouco de ter o privilégio desse homem não ter vergonha de demonstrar esse sentimento, mostra o quanto você é especial e o quanto o Ivanindo estou dando para você. O presente que está recebendo tem essa tela absoluta, minha amiga. Não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o verdadeiro amor de um homem. Você costuma dizer ali o que mico é não ter ninguém para amar, o que não é o seu caso, para ver de verdade. Eu vou conversar essa verdade com você com uma mensagem que mostra exatamente o que o seu amor deseja para você. Você vai por mim sair. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago rebeldinho que aparece no céu. Mas brota como uma semente e com o passar dos dias, conselhida-se com uma raiz à terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos roubou. E aos poucos, o sentimento foi uma adolescência, até que podemos nos firmar com amor especializado por nós, Senhor. As dificuldades surgiram e seguirão outras. Mas não é nenhum só segundo poder escolher a força para amar por toda a minha vida. Você receba uma companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos. Cada segredo no meu coração está me tirar, de mim, o que tenho de melhor. Nesse dia tão importante, em que tenho a chance de sonhar, em que volta a ser um povo criança e renova a sua própria vida, que nem me soubesse, que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário. Eu amo para você com muito carinho, meu irmão. Amor, eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando que eu sou louco. E eu, eu realmente estou. Eu sou louco por você. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que você não é perfeito. Mas o que eu sei é que o que eu sinto por você é forte, é sólido, é intenso e é perfeito. Se muita gente acha que o que eu estou fazendo é mico, para todas eu respondo. Mico é não ter ninguém para amar. E eu te amo muito. Você não faz ideia da importância que tem na minha vida. O aniversário, ele é seu. Mas o presente é meu. Ter você fazendo parte da minha vida e da minha história. Amor, eu estou fazendo essa loucura de amor na porta do seu trabalho. Não é para você se sentir a mulher mais envergonhada desse mundo. Eu estou fazendo essa homenagem para você realmente se sentir a mulher mais amada desse mundo. Porque é esse o sentimento que eu tenho por você. Amor, obrigado por você existir. Amo você incondicionalmente. Com amor e bonito. Mas para mim, para a minha vida. Amor, pessoal. Eu vou falar uma coisinha para você, minha amiga. De verdade, de coração. Às vezes, quando as pessoas olham o meu carro na rua e veem a gente fazendo homenagem, a reação que as pessoas têm é assim. Fica fazendo risada, fica tirando barato, fica falando assim, dois milídeos. Mas uma coisa, você pode ter certeza. Uma mulher para despertar tanto amor em um homem a ponto de receber esse tipo de homenagem é uma mulher especial. Porque na vida só existem dois tipos de mulheres. Aquela que entra na vida de um homem e permanece para sempre. E aquela que o cara nem percebe que ela passou. Existem casamentos falidos onde as pessoas se agridem e continuam juntas. Existem casamentos onde as pessoas se declamam e se declaram. Cada mulher escolhe o homem que ela quer para a vida dele. Para a vida dele e para a vida dela. Isso é uma escolha. E quando as pessoas olham uma loucura de amor e acham que é realmente alguma coisa brega, alguma coisa assim, que seja brega. Porque você pode ter certeza. Vai ter muita gente que vai nascer, crescer e morrer. E não tem o privilégio de saber o significado da palavra amor ou ouvir o eu te amo verdadeiro da boca de um homem. Você tem o privilégio de conhecer com tanto ilusório esse sentimento e principalmente tem o homem que não tem vergonha de demonstrar sem direito. Você pode ter certeza absoluta. Uma mulher que vai se deixar tanto amor em alguém a ponto de realmente ter o privilégio de receber uma loucura de amor é uma mulher muito amada, especial e diferenciada. Você pode ter certeza. As pessoas olham esse tipo de coisa na rua e acham que isso acontece em novela ou em filme. As pessoas acham que não acreditam mais no amor. Os acreditem, o amor existe. Prova isso, é o seu casamento. Parabéns de verdade, você é merecedora da sua melhora. Mas só vale a palma, você não é semelhante, eu vale a palma. Minha amiga, já que hoje é seu aniversário, essa aqui é pra você com muito carinho. Parabéns de verdade, você não é semelhante, eu vale a palma. Parabéns de verdade, você não é semelhante. A felicidade, a felicidade, a felicidade. A felicidade, a felicidade, a felicidade. A felicidade, a felicidade.